Hoje está sendo entregue mais uma FATEC aqui na Zona Leste de São Paulo, na Radial Leste, aqui no Tatuapé. A FATEC Vitor Tivita é um prédio de sete andares aqui na Radial Leste e uma FATEC voltada à construção civil. Então já temos o curso de tecnólogo em construção civil e controle de obras. Grande demanda, aliás as inscrições para a FATEC estão abertas até o dia 8 de novembro para todas as 51 FATECs do Estado. Nós estamos oferecendo 56, temos 56 mil alunos nas FATECs e para o ano que vem mais um curso. Então além de construção civil e controle de obras, transporte terrestre, curso de logística. A demanda no mercado é muito grande, então nós tivemos até agora 10 alunos, 10 inscritos por vaga, o que mostra a grande procura dos estudantes. Temos até já profissionais formados de nível superior vindo fazer aqui o curso de tecnólogo em construção civil ou controle de obras. Prédio moderníssimo, 26 salas de aula, 12 laboratórios, auditório, biblioteca. Uma beleza aqui de prédio na Radial Leste, que era um prédio que ficou 17 anos fechado. Era um prédio da Secretaria da Fazenda da década de 90 e que foi totalmente recuperado. Aliás, concluída a obra. E uma homenagem muito justa ao Vitor Tivita, fundador do Grupo Abril, que criou a fundação e uma fundação voltada à educação brasileira e à formação de professores. E agora, a busca por esses profissionais vai aumentar ainda mais com essa fase que o Brasil está vivendo de falta de mão de obra qualificada? Vai aumentar muito. Por quê? Em razão do crescimento da economia brasileira e o fato de que construção civil é mão de obra intensiva. Então, você tem setores da economia, por exemplo, a indústria, que ela cresce bastante, pode crescer bastante, mas é muito automatizada, muito robotizada. Agricultura também, ela é muito mecanizada. Então, você pode crescer muito sem precisar contratar muita gente. Agora, a construção civil não. A construção civil cresceu, contrata. E nós podemos ter o risco de um apagão de falta de mão de obra. Quer dizer, você não conseguir fazer o ritmo forte porque faltam profissionais. E profissionais bem qualificados. E é para isso que se destina aqui a FATEC voltada à construção civil aqui na Zona Leste, aqui na Radial Leste, em Tatuapé.